E Viana do Castelo recebeu os últimos campeonatos nacionais da época no passado fim de semana. Foram os campeonatos nacionais sub-20, uma competição que tradicionalmente é bem especial, pois significa o fim de ciclo para muitos. E por falar em fim de ciclo, o que não está no fim de ciclo é a minha parceria com Atletismo Running e Propódio, que estão comigo desde o início do canal e certamente vão continuar. Em Atletismo Running encontrarás as melhores sapatilhas para treinares e competires, sempre aos melhores preços e em Propódio encontrarás o acompanhamento adequado aos teus objetivos desportivos. Então vamos lá, estes campeonatos ficaram marcados pelo domínio claro de alguns jovens e por falar em domínio, temos de dar uma nota para o domínio coletivo do Sporting, tanto nos masculinos como nos femininos, um domínio que cela assim um pleno nos calões jovens da formação de Alvalade. De facto, o Sporting venceu todas as classificações coletivas dos calões sub-16 aos sub-23 esta época. Mas voltando aos nacionais sub-20, porque dos outros eu já falei no tempo adequado aqui no canal Rafa Boban, e então sobre estes sub-20, voltar a reforçar a ideia que ficaram marcados por atletas que mostraram uma grande superioridade. E começando pelas distâncias mais curtas, e não por ordem de destaque, porque aqui é difícil, vamos começar pelos que dobraram. Na velocidade, David Landim conseguiu a dobradinha nos 100 e 200 metros, nos 100, 10, 34, só que o vento estava a 4,6 metros por segundo, e nos 200 metros o vento estava contra a 2,1 metros por segundo, e correu em 21, 83. Se o vento estivesse bom, nem quero imaginar. Mas foi uma tónica. No domingo, o vento estava contra na reta da meta, e no sábado esteve muito a favor. No lado feminino, Cristina Neves conseguiu também uma dobradinha, uma atleta ainda sub-18, venceu as atletas mais velhas nos 400 e nos 400 metros barreiras. Nos 400 metros, venceu com um récord pessoal de 56, 38, e a favorita, Clara Martinha, ficou em terceiro, em terceiro lugar, minutos depois de lhe ter caído a pressão, estava ali claramente mal, e via-se claramente antes da partida que não estava em boas condições, mas tirar o chapéu porque foi à luta. Já nos 400 metros barreiras, não foi Clara Martinha, foi Lúcia Martinha, a sua gêmea, que parecia que ia levar a vitória, mas Cristina Neves conseguiu recuperar, depois da última barreira, saltou bem, os últimos 40 metros após a primeira barreira, a última barreira, aliás, chegou-se, foi-se aproximando, aproximando, até que no final, venceu por imperceptíveis 3 milésimos. As duas correram em 62-12, foi uma chegada muitíssima apertada, mais apertada que gêmeos dentro do útero da mãe, e desta analogia, certamente, que Lúcia e Clara Martinha entendem perfeitamente. No meio-fundo, houve dobradinha no lado masculino, como no lado feminino, em provas distintas. Nos masculinos, Rui Mineiro venceu os 1500 metros e 3000 metros sem espinhas, com marcas normais de campeonatos, nada de espetacular, mas a melhor exibição de superioridade foi mesmo nos 3000 metros, quando fugiu ali perto de metade da prova, e foi, e foi, e foi, e venceu tranquilamente. No lado feminino, a dobradinha foi conseguida por Maria Avelino, mais conhecida por Timóteo, venceu no sábado os 1500 metros, numa prova em que Maria Jesus foi sempre a partir pedra desde o início, assumiu ali a prova, passou a 3 minutos aos 1000 metros, e depois a faltar 200 metros para o fim, a Beatriz Azevedo passa, ataca, só que depois a Timóteo, rapidamente, foi, meteu-se no ombro da Beatriz Azevedo, fugiram da Maria Jesus e a falta a 120 metros, Timóteo foi para a vitória e acabou em 4'26'70, confirmando a marca de qualificação para os mundiais sub-20 que já tinha, e a Beatriz Azevedo, que também já tinha a marca de qualificação, fez a marca de referência na segunda posição. Já nos 800 metros, a Timóteo venceu, e conseguiu sacar mais uma marca de qualificação para os mundiais sub-20, correu em 2'08'31' à frente de Mariana Moreira, que também baixou dos 2 minutos e 9 segundos, e então houve duas marcas de qualificação, e para mim só as houve, só houve essas marcas de qualificação, porque tiveram uma Mara Rodrigues a servir de lebre, não queria, mas certamente a Mara Rodrigues também procurava essa marca, e portanto passou ali fortíssimo, a 61'70', a Timóteo sempre atrás, a protegida do vento, e depois a Timóteo conseguiu, e a sub-18, Mariana Moreira e Maria Jesus, foram mais comedidas na primeira volta, não foram tão loucas, passaram ali a 63', meteram-se atrás da Beatriz Azevedo e da Teresa Delfim, e acabaram depois com mais força, não cabraram tanto, ou seja, fizeram 63'65', mais ou menos, a Maria Jesus 63'66', portanto foi mais comedido, ainda bem porque depois chegaram cheios de força, a Mariana Moreira acabou em segunda, com 2'8'84', e aqueles últimos 40'50 metros foram espetaculares da Mariana Moreira, uma demonstração de garra tremenda, foi ali, a morder a língua até final, eu vi, ao vivo ali, e conseguiu uma marca de qualificação, para um escalão que já é acima do dela, e a Maria Jesus também baixou dos 2'10', 2'9'92'. Houve depois atletas que se destacaram, obviamente, mas que não venceram duas provas, venceram apenas um título, e nesse lote está a Natasha Candé, que venceu o salto em altura, com o novo recorde nacional sub-18, 1'81', e depois foi segunda no lançamento do peso, um peso que é mais pesado do que o escalão sub-18. Também se destacou a Melissa Sereno, que dominou as barreiras, os 100 metros barreiras, e conseguiu recorde dos campeonatos, nas eliminatórias, 13'73', e depois, na final, 3'82', e as duas marcas foram com um evento contra, 0'9' nas eliminatórias, e contra de 1'3' por segundo, na final, uma final que ela venceu com 65 centésimos de avanço sobre a segunda, e a Ara Vá com Deus, que é uma atleta ainda sub-18. E a Tatiana Almeida ficou na terceira posição, também é sub-18, uma prova que não teve, Madalena Sampaio, que preferiu ir aos 100 e 400 metros barreiras, escolhas interessantes, ou seja, temos o futuro assegurado ali nos 100 metros barreiras, porque estas atletas ainda são juvenis, vão passar, algumas vão passar a júnior, Madalena Sampaio vai continuar, mais um ano, no sub-18. Tatiana Pereira, foi apenas ao salto em comprimento, ela normalmente dobra salto em comprimento e triplo, mas foi só o salto em comprimento, fez 6'08 no primeiro ensaio, 6'22 no segundo, bateu o recorde dos campeonatos, e depois não saltou mais em Viana do Castelo, e esperemos que por opção técnica, e não por condicionalismos físicos. Catarina Flor superiorizou-se novamente a Marta Maqueta no martelo, muito perto do seu recorde soal, 55'23, e depois Marta Trovoada, venceu o dardo, mas ficou devastada, e eu também fiquei triste por ela, porque lançou 48 metros e 49 centímetros, e ficou apenas 4 miseráveis centímetros, 4 miseráveis centímetros, da marca de referência, uma marca que é exigida aos atletas fazerem entre 22 de junho e 4 de agosto, porque ela já tinha marca de qualificação, que conseguiu em março, 9 de março, se não estou em erro, perto dos 50 metros. Enfim. Beatriz Castelhano, venceu os 100 metros, 11'71, teve o azar do vento superar a 2,6 metros por segundo, o que invalida a marca, que seria marca de qualificação para os mundiais sub-20, e nos 200 metros a Beatriz Castelhano também estava bem posicionada para vencer, estava à frente, mas o cansaço, o ácido lático, a 8 metros da linha de chegada, fez um dos seus pés não circular, arrastou no chão, desequilibrou-se e caiu. Foi triste. Venceu o Rita Barbosa em 24'98, o vento superava contra de 1,4 metros por segundo. Já no lado masculino, destaque máximo para as vitórias de Francisco Calhau e o Martel, João Fernandes no dardo, e o Francisco Calhau lançou 65 metros e 47 centímetros, João Fernandes no dardo lançou 71 metros e 95 centímetros, depois destaque também para Eduardo Camarato, que teve uma vitória tranquilíssima nos 10 mil metros, marcha, depois de na semana passada ter conseguido a marca para os mundiais, destaque também para João Brito, que venceu uma das provas que mais prometia, a prova dos 800 metros, pela quantidade de atletas que podia conseguir a marca, ou ambicionava atingir a marca de qualificação para os mundiais sub-20, e o João Brito venceu em 1,53,49, e no dia antes, o atleta Algarvio tinha reforçado a marca de qualificação para os mundiais sub-20, numa prova em Lisboa, ele que já tinha feito a marca na Bélgica em junho, mas antes do período das marcas de referência, disse que ele precisava de fazer uma marca de referência, e agora ainda fez melhor recopsoal em Lisboa, e vitória no domingo nos Nacionais. Houve ainda boas vitórias de Rafael Santos nos 110 metros barreiras, prejudicado pelo evento contra, Maria João Pimentel venceu os 3 mil metros, e foi segunda nos 5 mil metros atrás de Lara Costa, nos 5 mil metros no lado masculino, André Barbosa esteve ausente, e venceu um praticamente desconhecido nosso, um homem chamado, um jovem homem chamado Lucas Redim, de Caracolinhos, correu em 14,43, e claro, googlando, googlando, percebemos que é um português que fez a sua high school nos Estados Unidos da América, e agora vamos estar atentos a este jovem. Já Stella Fernandes, sem qualquer competição nos 3 mil metros obstáculos, correu ali perto da marca de referência, 10,46, deu um minuto de avanço à segunda. Houve ainda mais um destaque, é um recorde dos campeonatos, conseguido pela esta feta 4 vezes 100 metros do Sporting, e o quarteto do Sporting transportou o testemunho durante 400 metros, em 42 segundos e 22 centésimos. Para finalizar, volto ao início, porque no início falei que o Sporting ganhou coletivamente nos dois sexos, mas faltou dizer que a juventude vidigalense e o Benfica voltaram a ficar nas posições de pódio, mas desta vez, ao contrário das outras, não alternaram, e a JV foi segunda nos dois sexos, e o Benfica terceiro. É tudo sobre estes campeonatos nacionais sub-20, foram os últimos campeonatos desta época ao ar livre, foi um prazer acompanhar, trazer os resumos destes campeonatos, e se gostaste deste vídeo, deixa o teu like, dê-do no like, compartilha com os teus amigos, se gostaste muito, comenta, dá a tua opinião, se não gostaste, faz o mesmo, porque isso ajuda a engajar e a chegar a mais gente, e nós queremos mesmo, eu quero mesmo, é que o atletismo chegue a mais gente, e que pessoas de todo o mundo, e o Brasil já está a começar a saber, quem são os melhores atletas portugueses, portanto, é agradecer a vossa companhia, se chegaste até aqui, agradecer, e dizer que, se ainda não te inscreveste no canal do Rafa Boban, convido-te a inscrever, dá-me essa moral, inscreve-te, inscreve-te, recomenda-te, canal Rafa Boban, porque traz atletismo diretamente para o teu ecrã. vai para o teu ecrã. E aí, E aí,